Você acha que vem aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder não. Pelo amor de Deus, tem uma pergunta decente. Compara o Brasil com os Estados Unidos, o Brasil com o resto do mundo. O presidente, o senhor leu os jornais de hoje daqui? O senhor leu os jornais de hoje daqui? Não, não. Acabou com o meu. Tá aí, cabe a pergunta. Ele usou como função política aí da Londres ou foi uma resposta aos apoiadores diante do calor da emoção, dos gritos de apoiadores também em favor da presença dele lá? Vamos colocar o assunto à mesa, Débora Moraes. É o seguinte, Bolsonaro, quando resolveu ir ao velório da rainha, ele sabia que seria recebido por uma multidão, sabia que a multidão estaria esperando um pronunciamento dele. Foi algo espontâneo ou foi algo premeditado, doutor Osni Roury? Para mim, premeditado. Desde o Brasil, ele sabia que aquela multidão estaria ali e que ele poderia fazer uso político disso? Sim, sem dúvida. O Bolsonaro está em campanha desde que ele tomou posse na presidência da república. Todos os atos dele são atos políticos em favor da sua reeleição. Tudo que ele faz, os discursos, principalmente agora, e o que eu fico mais triste é o seguinte, é o meu dinheiro, o seu dinheiro, o seu dinheiro, que além do fundo partidário, está pagando política. Acho interessante ele falar além do fundo partidário. Gostei dessa, professor, porque era a próxima pergunta que eu ia te fazer, né? Sim. O senhor sabe que o seu dinheiro está sendo usado para fazer a campanha do Louro também, pode ficar tranquilo, né? Mas, Rafael, sabe o que eu vejo nisso tudo? Daqui a pouco tem os gastos de campanha dos candidatos. Será quem gastou mais até o presente momento? Quem é o segundo, quem é o terceiro, o quarto e o quinto colocados? Vamos ver isso aí. Daqui a pouquinho a gente tem essa matéria também. Boa matéria, né? Na verdade, tudo isso, Rafael, sabe o que eu noto? Eu até falei para você aqui nos bastidores, né? O Lula hoje, ele sofre de uma dor de cotovelo insuportável, Rafael. Sabe, eu nunca esqueço de um vídeo do Lula indignado porque a população nunca chamou ele de mito, só chama o Bolsonaro, sabe? Então, o Bolsonaro vai lá para a Inglaterra e lá na Inglaterra uma multidão de pessoas vai lá espontaneamente ver o presidente, aplaudir o presidente, abraçar o presidente, acolher o presidente. Ele vai para os Estados Unidos agora, vai ver que a mesma coisa vai acontecer lá. Ou seja, nós estamos vendo um fenômeno absurdo. Qual é? Um dos presidentes mais rejeitados da história, quando sai às ruas, é abraçado por multidões. E o Lula, que é um dos presidentes mais queridos da história, tem medo de sair nas ruas. Será que não tem alguma coisa errada nessa história não, gente?